Novidades e muito mais para o seu aparelho Android, você encontra no blog Você é do Tempo Android APK Oi galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Leandro, galera E eu já trago pra vocês um vídeo especial de como fazer o root no seu aparelho Android Ou melhor, no seu tablet Eu já peço desculpa galera por estar gravando desse jeito aqui É porque basicamente o meu celular não está pegando direito Então eu tenho que trazer vídeo pro canal e alguns jogos não estavam disponíveis para o meu celular Durante o longo desta semana Como vocês podem ver, a partir da imagem que está aparecendo aí Bom galera, e hoje nós vamos precisar basicamente de um aplicativo para fazer root no seu tablet Lembrando que pega na maioria dos tablets, não em todos, mas na maioria pega Como da marcação Samsung, IDL e outros Lembrando de você já deixar aquele like, já se inscrever aqui no canal E pra você também já nos ajudar entrando lá no nosso blog e clicando nos nossos anúncios E também o link para baixar o aplicativo vai estar aqui na nossa descrição Pra você ir pro nosso blog e assim conseguir baixar o aplicativo Não sei se vocês estão conseguindo ver, que o aplicativo é este aqui Ok Este aqui vocês podem clicar em cima do aplicativo E abrirem depois, logicamente, de baixá-lo e instalá-lo Vai aparecer isso, vocês vão clicar aqui Em lá e pra fazer o root vai estar carregando Como vocês podem ver Vão clicar agora em root Pra fazer o root no seu aparelho Lembrando que se você tentou e não apareceu as mensagens assim É porque basicamente Este aplicativo não consegue fazer root no seu aparelho Ó Pra fazer root vocês vão clicar aqui neste vermelhinho Aqui Então vai dar esta carregada Como vocês podem ver aqui Bom galera, depois que a gente fizer o root vai aparecer este outro aplicativo aqui Basicamente isso E este aplicativo é o que vai fazer com que você utilize o seu root Em alguns outros programinhas que vocês instalarem Eita, dando um bug aqui Ó, eu instalei este aplicativo aqui que necessita de root Quando for basicamente pra iniciar o aplicativo vai aparecer uma mensagem E eu vou baixar basicamente ele novamente pra mostrar pra vocês como que funciona Bom galera, estamos terminando a instalação do aplicativo que necessita de root Como vocês podem ver E basicamente eu quero mostrar pra vocês o que aparece Quando você abre um aplicativo que necessita de root O que vai aparecer de mensagem Pra você poder utilizar o aplicativo com root Só acho que vai demorar um pouquinho Porque a conexão deste tablet não é muito legal Não é muito das melhores Bom galera, e antes falando aqui Eu gostaria de saber se vocês querem que eu traga mod do Minecraft Para Minecraft Pocket Edition Que é basicamente os mods Bem legalzinho pra vocês Utilizarem, sei lá E baixarem Basicamente isso que eu quero falar pra vocês Se vocês querem que eu traga sim ou não Vamos terminar aqui de baixar e eu já volto Bom galera, o aplicativo já tá aqui É só vocês clicarem nele E vai aparecer esta mensagem Como vocês podem estar vendo Desse lado aqui é pra vocês não aceitarem o root Nesse aplicativo Mas caso vocês queiram aceitar o root Vocês vão clicar nessa outra opção E assim vocês vão conseguir usar o root No seu aparelho Android Ou tablet Como vocês podem ver Bom galera, foi esse vídeo Se você gostou não esquece de deixar aquele like De já se inscrever no canal Caso você não é inscrito E de sempre voltar Mas aqui Lembrando que o link vai estar na nossa descrição E pra você remover esse root É basicamente você ir no aplicativo E fazer tudo que eu ensinei pra vocês Do mesmo jeito E assim o root vai sair do seu aparelho Android E pra voltar é basicamente fazer a mesma coisa Então não tem erro pra você remover Ou colocar novamente o root do seu aparelho Se não pegou É basicamente o seu aparelho E não pega com esse aplicativo Mas em breve trarei mais aplicativos E coisas desse tipo Porque eu vou ficando percoente E pra eu volto com mais um vídeo pra vocês Eu fui E pra vocês